Então como é que é? É Pique! É glória! É glória! É glória! É glória! É glória! Já vou ser Isabelle! 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 E agora sim, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando os Fregos! E cumprimentando a Isabelle também! O menino bem animado, tá aqui? Hoje é o dia do seu aniversário, que dia feliz, que dia abençoado! Desde o berçário, primeiro chorinho, Deus já te guardava com tanto carinho! Jesus é o melhor presente pra você, todas as horas do mar e gão! Tá guardadinho aí nessa caixinha, em forma de coração! Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns nessa data querida! Parabéns! Parabéns pra você! Deus te vê! É um, dois, 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 Meu avó, meu tio, tia, galerinha toda e até o maior lugar, hein? Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Seja o versário, primeiro sorinho Deus já te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas o amor me dá Parabéns, Jéssica, por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Quero agradecer ao seu maridão Obrigado pelo carinho, pela confiança Pra mim foi uma honra e um privilégio Participar desse momento Obrigado, de verdade, Jóvis E pra encerrar a sua homenagem, família Eu queria encerrar de um jeito bem legal Jóvis, eu queria que você ficasse pertinho da sua mulher Pessoal, pra encerrar a sua homenagem Um abraço de família Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Jóvis, vai Galera, galera M Sea Vista Ha 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 Essa é pra vocês, já bela Muitas felicidades Muitos anos te bendicam Maravilhos, корerê Maravilha, senhora querida Obrigado de verdade, Jalves, pelo carinho, pela confiança Festa, sucesso, felicidade pra vocês sempre E, Jalves, vamos encerrar essa homenagem com uma beijaca de novela Então, capricha aí! Valeu, galera! Cabe, Jalves! Agora, beijão! Cabe, Viva!